Música 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 Oi gente, está um oi aqui pro meu vlog Ai gente encontrei uma leitora Vamos tirar um... Gente encontrei, eu sou a filha assiste Você viu provando todos né? Manda um beijo aqui para as meninas Oi gente, tudo bom? Vocês sabem que eu adoro doce, salgado, coisas diferentes, coisinhas da liberdade, né? Então eu tava lá antes de ontem, não sei, eu fui lá essa semana e comprei algumas coisas pro meu dia do lixo, né? Porque quem me acompanha sabe que sim, eu tenho um dia do lixo. Eu como um saudável de segunda a sexta e como uma besteirinha aqui, outra ali, sábado ou domingo, tá? Antes era sábado e domingo, agora é sábado ou domingo. E na liberdade tem muitas opções, nossa eu fico louca nos mercados e muita gente pede esse tipo de vídeo, muita gente gosta de vídeos provando. Se vocês quiserem eu faço um vídeo experimentando coisas diferentes de novo. Já fiz com a minha mãe, vou deixar o link aqui. Já fiz provando várias coisas que a gente comprou com ela, tem muita coisa estranha, muita coisa ruim. O link tá aqui, é só você clicar pra assistir. Se você estiver me vendo por celular, eu deixo o link aqui embaixo no box de informações só quem consegue clicar nesse quadrado aqui que vocês estão vendo aqui do lado, aqui nesse vídeo com a minha mãe, é quem tá assistindo pelo computador. Quem assiste pelo celular fica, Camila, você não bota o link, mas eu boto. Tá aqui embaixo no box de informações, tá certo? Então, eu fui na liberdade sozinha dessa vez, mas foi legal porque, né, eu fico assim, concentradíssima olhando as coisas. Eu não comprei nada de maquiagem porque eu tô querendo viajar, então eu tô me segurando ao máximo pra não comprar nada, assim. Então, as lojas principais, assim, que eu mais gosto, que eu vou, é... Segredo dos Doces, que é, tipo, quase enfrenta a Marukai, que é a mais famosinha, assim. Eu acho que tem uma Casa Bueno, não tenho certeza. Mas essas três são as, tipo, as maioresinhas que existem, pelo menos que eu entro, que eu conheço. E tem muitas outras pequenas, assim, que você andando na rua, você descobre várias coisas que às vezes não tem nas grandes. Gente, eu preciso começar ouvindo falando que não existe mais, não vende mais aquela bala de leite condensado. Vocês lembram que eu provei com a minha mãe e falei, nossa, essa é a melhor, essa é a melhor. São duas bolinhas, assim, elas engrudadas, eu acho. Ou é uma bola? Gente, não sei, acho que são duas bolas. E é uma delícia. Não tem mais a minha preferida de todas, que é a de bolinha. Vou botar aí um trecho pra vocês verem que é a melhor que tem. Eu provei com a minha mãe, muito boa. É a bala de leite, tá? Leite condensado, que eu tava louca, né, mãe? Quando eu sei que eu cheguei, eu fui atrás dessa bala. Então, não fala que é muito boa e vem duas bolinhas. Vamos esperar que ela seja boa, né? Assim, ó. Cor de leite condensado. Ó, pode comprar essa aqui, ó. Muito, 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 muito boa. Hum, que bala gostosa. Hum, muito boa. Ele falou que isso era vendido aqui no Brasil e não tava sendo vendido no Japão. Então, proibiram a vinda aqui no Brasil. Então, eu fiquei muito arrasada porque era a bala mais gostosa da vida, sério. Mas eu comprei outra que eu tô achando quase o mesmo gostinho dela. Tem muitas outras opções de bala de leite por lá, mas eu sempre acho o gosto muito de leite, assim. Essa tem uma pegada de leite condensado. Ai, meu pai. Pois é. E nessa aqui, nos ingredientes, tem leite condensado. Então, eu acho que por isso que ela é mais se aproxima da outra. Eu vou começar mostrando. Biscoito da sorte. Sim, comprei biscoito da sorte. Eu amo essas frases, gente. Eu tenho... Eu trouxe uma... Eu trouxe uma frase de Toronto, que a gente sempre ia no Mandarim, no restaurante, lá no Canadá. E tem uma frase que eu gosto muito, que é uma coisa minha mesmo. E eu trouxe. E eu sempre que vou jogar, tipo, o Mega Sena, essas coisas. Não vem seis números atrás da frase. Eu sempre... Eu sempre jogo. Eu falo pra Rodrigo que a gente foi buscar o número da Mega Sena lá no Canadá. E que esse número será... Lógico que eu não vou dizer o número a vocês, né? Porque será o número da Mega da virada. Toda vez eu digo isso. Nunca ganhei. Então, eu comprei esses saquinhos aqui do Biscoito da Sorte. Eu acho que foi no Marucá. Eu acho. Eu não tenho certeza. Mas foi um desses, assim, gente. Naquela rua lá. É Galvão Buen, né, gente? A pessoa não sabe. Já tá aberto porque eu comi um. Vem 15 unidades. E custou R$5,90. Aí eu comprei esses... É tipo, sabe? Clube social, biscoitinho e tal. Integral. Tava tendo uma promoção lá dessa mostarda aqui. Que era de R$15,90. Agora R$16,90. Tava por R$13 e pouco. Eu falei, gente, tá vencida. A moça falou que... E, tipo, tá perto de vencer mesmo, sabe? Dia 6 de março vence já. Então, por isso, eu acho que tava vendendo a preço de banana. Eu comprei porque eu achei barata e eu provei lá e eu achei gostosinha. E é mostarda com alho e salsinha. E o Rodrigo gosta muito de alho. Então, eu comprei também pensando nele. Gente, a pessoa tirou até o teclado aqui pra colocar as coisas pra vocês verem. Eu amo esse negócio. Sério, eu amo. É... Cook Sembei. Sabor ao leite. Gente, sério. Isso aqui não dá vontade de você soltar nunca. É muito gostoso. Quando minha mãe veio pra cá, a gente comprou. E o que eu mais gosto é o que tem o panda desenhado. Ele vem assim... Eu acho que esse aqui custa 5 reais. Tudo que é sabor ao leite, eu gosto. Então, esse aqui é muito bom pra tomar com cafezinho com leite. Delícia, delícia. Aí, seguindo na mesma onda, assim... Eu gosto, gente. Sei lá, às vezes vem visita aqui. Eu quero servir com cafezinho, tem um biscoitinho. Esse aqui, Sembei, é o tradicional. E esse aqui é com gergelim. Na verdade, eu comprei esse aqui pra minha mãe. Minha mãe vai chegar aqui, mas ainda falta um tempo. Mas eu comprei pensando nela. Acho que ela vai amar. É bem gostosinho. Eu não sou muito gergelim. Mas eu gostei. A moça tava servindo lá, eu gostei. E esse aqui, ela falou que é tipo o gosto de casquinha de sorvete, sabe? Então, eu adoro casquinha de sorvete. Adoro sorvete também. Aí, tem esse aqui, zero gordura. Tem do tradicional, que é esse. Tem de gergelim. Tem de gengibre também. Então, são vários sabores. Eu não experimentei esse aqui, não. Eu provei esse aqui, que a moça tava servindo. E eu tenho certeza que a minha mãe vai amar. É o gosto de coisa que ela gosta. Ah, eu comprei uma besteirinha aqui. É um salgadinho orgânico. Esse aqui é de pizza. Eu já experimentei esse aqui de cebola e eu gostei. Então, assado, integral, fonte de fibras. Eu gostei desse aqui. Então, às vezes, a pessoa quer comer uma porcariazinha, né? Num domingo à tarde. Aí, eu gosto desses salgadinhos, assim. Aí, gente. Eu vi dona Elô. Elô dela rosa. Ela falando muito dessa mostarda, que ela é fera em coisa japonesa. Então, ela falou tanto, assim, que era muito gostosa, que não sei o quê, que não sei o quê. É mostarda com mel. Elô, beijo pra você, ó. Comprei. Eu espero que seja boa. Eu gosto de mostarda. Acredito que eu comecei a gostar de mostarda com o Rodrigo. Aprendi a gostar de mostarda com o Rodrigo. Porque eu não gostava. Mas eu gosto, assim, desse saborzinho mais. E essa aqui, eu acho que vai ser gostosa. Porque a mostarda tem meio que... Não é amargo, mas é aquele gostinho, assim, mais forte. E o mel dá uma adocicada. Então, eu acho que é bem o equilíbrio. Então, eu gosto dessas misturas. E ela falou muito, 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 muito bem. É cara. Eu paguei, tipo, 8 reais nessa mostarda. Mas é grandona, assim. Gente, meu cabelo tá... O que é isso? Um negócio alto aqui, embaraçado. Agora, vamos para os doces, que eu amo. Você ama também. Gente, eu comprei esses dois aqui, ó. Chiclete. Que a mulher falou que tava promoção lá no caixa. Dois por um real. Falei... Ah, então eu quero. Coloca aí, eu quero. É... Melão, limão. Aí eu comprei esse chiclete aqui, bem infância, gente, ó. E eu amo coisas de frutos. Ai, meu Deus. Então, deve ser gostoso. Não tem erro. Aí comprei o famosinho, algo dano doce, que explode na boca. Só tinha de melão, não tinha de uva. O dono da loja, Segredo dos Doces, a filha dele me assiste. Então, ele pediu pra tirar uma foto comigo. Ele é super fofo, gente. A filha dele... Eu doia pra conhecer ela. Ó, se você estiver me assistindo agora, o seu pai é um fofo. Gente, eu tô aqui com o Lone. Ele é o dono aqui da loja Segredo dos Doces, né? E ele falou que a filha dele me assiste. Manda um beijo pra sua filha aqui no meu vídeo. Um beijo, Aya. Aya? Aya. Aya, um beijo. Ai, que legal. Me atendeu super bem, super educado, prestativo, atencioso, sabe? Então, um beijo pra vocês todos. Gente, se forem lá nessa loja Segredo dos Doces, falam... Camila mandou, eu vim aqui, ela recomenda porque o atendimento é bom. Sério, eu gostei muito. Ai, que eu vi no vídeo de Elô também... Elas... Eu não sei se foi no vídeo de Elô, se foi no vídeo de Dani Noce. Elas experimentaram isso aqui e eu fiquei com muita água na boca. Eu falei, gente... E eu comprei e levei pra João Pessoa em dezembro e gostei muito. E aí, comprei de novo. Esse aqui é de melão e soda, misturado. Tem só de morango, tem só de melão, tem só de soda. E é tipo marshmallow com gelatina. Então, é tipo isso mesmo, né? Tipo, uma gelatina. Tem uma camada de marshmallow e tem uns pedaços de gelatina, de melão, de soda e de morango também. Gente, eu vou até abrir aqui pra vocês, pra vocês ficarem com água na boca também. Vou experimentar. Hoje não é sábado, mas, né, a gente faz um sacrifício. Vou experimentar esse de melão. Gente, quando abre... Nossa Senhora, o cheiro é muito bom. É muito bom. Vou experimentar aqui com vocês, que eu tô muito saudade. E é um quadradinho assim, ó. Tá vendo? É assim. E... Comei todo, ó. Gente, é muito gostoso. Eu experimentei aqui, eu não resisti. O de melão e o de soda. E realmente o de soda tem um gostinho mais... Mais marcante, assim. Mas o de melão é uma delícia também. Então, se você for na liberdade, se você gosta de marshmallow, obviamente, de gelatina... Hum... Compre esse aqui, porque é muito bom. Esse aqui eu encontrei. Não foi... Eu acho... Não, foi. Eu acho que foi marucai. Ou foi do lado, assim. Alguma coisa que tem do lado. Mas foi por ali. Gente, é cheio de melão. Acheio. Nossa, é 14 reais. É carinha. Hum, muito gostoso. Isso é um perigo aqui do meu lado. Mas eu tô controlada. Só vou comer tipo um docinho nas horas certas. Não vou ficar a louca comendo pacote, sabe? Eu acho que o segredo é esse. Saber equilibrar também, né? A gente tem que ter equilíbrio. Olha eu. Então, aí eu falei pra vocês da bala de leite. A que mais se aproxima com a mais gostosa do mundo é essa aqui. Não sei o nome. Deixa eu ver. É... É... Milk no Kuni. Caçaguá. Gente, eu não sei ler isso. Mas essa aqui. Vocês estão vendo aqui a embalagem. E... É muito boa ela. Eu já provei várias, assim, de leite que eu não gostei. Rodrigo já comprou um. Eu já comprei outro. Minha mãe comprou outro. A gente não gostou. Mas, assim, gente. No meu paladar. Mas essa aqui é muito boa. Essa não é mastigável. Ela é balinha dura, assim, mesmo. E é muito, 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 muito boa. E só tinha... Tão boa que só tinha um, assim. Não tinha mais nenhum. Eu falei... Moço, não tem mais no estoque. Não, não tem. Eu falei... Ah, então essa deve ser boa. Então, ó. Se você gosta de bala de leite com gostinho de leite condensado. Essa é delícia. Gente, eu comprei esse beer drink aqui. Que todo mundo fala. E esse aqui é de framboes, açaí, blueberry. Ó. Eu não achei. Ó, meu Deus. Que drink maravilhoso. Mas também não é horrível, sabe? Eu dei um gole nele. Sem misturar o pó que vem aqui na tampa. E eu quase boto pra fora. Parece, sei lá, uma água suja. É estranho. Mas depois você joga o pozinho. Agita e bebe. Fica gostosinho. Mas não é uma coisa que eu... Ah, eu preciso disso pra minha vida. Não, não é. Mas é bonitinha a garrafinha assim. E eu gostei. Gostei assim. Gostei. Aí, continuando. Eu comprei os famosinhos aqui. Que são os koalas. Biscoito koala. Morango. De morango pra mim é o mais gostoso. Do mesmo jeito, o pock de morango também pra mim é o mais gostoso. E olha que eu amo chocolate. Mas o de morango eu acho menos enjoado. E não sei. Eu acho mais gostoso. O pock de morango e o koala de morango. Sempre que eu vou eu compro. Assim, é de lei. Outro que é de lei também é esse aqui. Zengo. Eu acho chocolate com biscoito. Que é aquele com cogumelo. Que vocês já viram. Tem dois que eu nunca experimentei. Eu acho. É o pock de chocolate ao leite. Fiquei curiosa. E esse Hello Panda aqui. Eu acho que eu também nunca comprei. Não tenho certeza. É biscoito com recheio de chocolate. Eu vou experimentar isso aqui com vocês. Pra ver se é bom. Gente, o pior que eu não sei. Estou morrendo de fome. Olha, ele é assim. Vem o pacotinho branco. Sempre muito embalado. O Japão arrasa. Vocês já sabem. E eu vou comer só um. Tem um cheiro... Hum... Cheiro de chocolate ao leite. Ninguém aguenta. Parece que molharam no chocolate. Sabe? Então... Hum... Muito bom. E pra terminar, gente. Eu achei o quê? O quê? Sim. Esses preços do... Tipo, a Alan. Não sei o quê. É tipo, R$3,90. Quatro e pouco. Tem canto que é cinco. É. Tem canto que é mais caro. Esse aqui foi muito caro. Eu não sei como eu paguei isso. Foi R$20. Esse pacote aqui vem em 12. Que é Kit Kat de chá verde. Eu amo. Eu amo. Gente, eu não tomo chá verde. Tipo, quente. Aquele chá verde. Eu não gosto. Só tomo frappuccino de chá verde. E Kit Kat de chá verde. Eu fiquei impressionada que eu gostei. Porque eu não gosto do sabor amargo do chá. Não é comigo. Eu gosto de coisa doce. E esse aqui é muito bom. Muito bom. Eu não sei se é igual do Japão. Deve ser, né, gente? Pra terminar o vídeo, eu vou comer o Kit Kat de chá verde. Me julguem. Já comi o quê, gente? Um 50 doce. Não, não ia provar nenhum. Mas ok. Eu vou comer só um pedacinho. Porque senão eu não vou almoçar direito. Vou guardar o resto. Não, não consigo guardar o resto. Desculpa. Desculpa, Brasil. Gente, então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de, né, mostrar compras de doces, de comidinhas também, não só coisas de maquiagem, dá um like pra mim porque eu gravo mais. Se você ficou com um pouquinho de água na boca, curiosidade, assim, experimentar alguma coisa, dá um like aqui pra mim porque eu vou saber e vou comprar mais coisinhas diferentes quando eu for lá de novo e gravo mais pra vocês. E também convido outras pessoas pra experimentar comigo porque eu adoro assistir esse tipo de vídeo porque eu gosto de conhecer coisas novas, sabores novos. E eu espero que vocês também gostem e tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.